Olá, estamos de volta para nosso encontro semanal que mantém você informado sobre as notícias e decisões da Justiça Federal da Primeira Região. Música Atualmente no Brasil os homens vivem 7 anos menos do que as mulheres, situação que seria diferente se eles cuidassem melhor da saúde. Saiba a importância da prevenção nos casos de câncer de próstata, uma das doenças que mais atinge o público masculino. Conheça o processo judicial eletrônico, mais uma inovação na Justiça Federal da Primeira Região. Música Está no ar inteiro teor, o programa do TRF da Primeira Região. Música Para alertar e conscientizar os homens da necessidade de prevenir o câncer de próstata, em 2003 na Austrália foi criado o Novembro Azul, movimento que se espalhou pelo mundo. No Brasil, as instituições também investem em campanhas de prevenção. É o que o setor de qualidade de vida no trabalho do TRF da Primeira Região tem feito. Com um alerta, prevenir é a melhor maneira de se cuidar. O câncer de próstata é a segunda causa de morte entre homens em todo o mundo, ficando atrás apenas das doenças cardíacas. Por meio de exames periódicos, a Divisão de Assistência à Saúde do Tribunal trabalha com a prevenção. O senhor já fez o exame de próstata? Já, uma vez por ano também. Já fiz. Não vejo preconceito com relação a isso, porque todo mundo sabe que é uma prevenção e que caso tenha alguma coisa a ser feita, é muito melhor que se faça antes, né? Em tempo de se curar, se tiver alguma coisa a ser, algum problema que venha a ocorrer com isso. Não tenho preconceito e vou anualmente ao proctologista. No entanto, o preconceito contra o exame preventivo do câncer de próstata ainda prevalece entre os homens. Não, estou abaixo dos 30 e estou com 37 ainda, querido. Espero que quando eu tiver os 50, a tecnologia já esteja mais disponível do que o dedo do médico. A masculinidade do homem independe do exame de toque retal. O exame de toque é um exame que não tira a masculinidade de ninguém, é um exame corriqueiro no consultório do urologista, ele é feito em segundos, né? E é um exame que dá muita informação. Então a gente sabe que a masculinidade não está aí, os homens precisam perder esse preconceito. O INCA, Instituto Nacional do Câncer, estima para o ano de 2014, 580 mil novos casos de câncer no país, sendo 68 mil de câncer de próstata. Trabalhando na prevenção, o tribunal também promove palestras de conscientização, como a ministrada pelo oncologista Fernando Maluf, com a temática Prevenir é a melhor maneira de se cuidar. É muito importante que o homem atente a ir ao médico, não de forma reativa, ou seja, quando tem sintomas, mas sim quando ele vai fazer uma avaliação rotineira, ou seja, sem sintomas. O homem no Brasil vive em média 7 a 8 anos menos do que as mulheres. E parte, ou em grande parte, desse dado, é porque os homens, na verdade, diferente das mulheres, vão procurar o médico quando os sintomas aparecem, que muitas vezes podem ser relacionados a doenças graves. Uma doença tratável quando diagnosticada precocemente. Essa doença, quando diagnosticada, pode ter várias formas de tratamento, que são discutidas caso a caso e que podem variar desde observação em casos específicos até tratamentos cirúrgicos e radioterápicos. Quando a doença é mais avançada, o tratamento envolve medicações, que melhoraram muito ao longo dos últimos 5 anos, para procurar controlar a doença do melhor jeito possível, tornando essa doença uma doença crônica. A mulher se cuida mais, talvez por critério social, né? Então, quando a menina entra na puberdade, quando ela tem a sua primeira menstruação, a mãe leva a menina para uma consulta ginecológica, para as orientações em geral, e esse ginecologista acaba fazendo o acompanhamento anual da mulher, né? O homem não tem esse marco no seu desenvolvimento, né? Então, ele acaba ficando mais largado e acaba procurando o médico, às vezes o urologista, às vezes o clínico geral, às vezes o especialista de outra área, quando aparece algum sintoma específico. Outra dica importante é manter uma vida saudável. Exercício físico regular, dieta com muito tomate, dieta com muita verdura e fruta, e dessas substâncias, brócoli é muito interessante, chá verde é muito interessante, dieta com pouca gordura, com pouco carboidrato, combate rigoroso à obesidade, e também evitar, por exemplo, hábitos ruins, como, por exemplo, fumar e beber, que não estão claramente associados ao câncer de próstata, mas tem estudos que mostram que, por exemplo, quem tem o câncer de próstata e fuma, talvez tenha uma evolução pior. Depois do intervalo, conheça o PJE, Processo Judicial Eletrônico, uma solução moderna, segura e transparente para agilizar a tramitação processual. Até já! Estamos de volta com o nosso quadro Educação Corporativa. Hoje vamos falar de um tema extremamente importante para organizações públicas e privadas, que é qualidade. Mas, afinal, do que trata a qualidade? Qualidade nada mais é do que tentar equacionar recursos dentro de um padrão mínimo estabelecido de qualidade que assegure uma entrega assertiva, seja para a sociedade ou para o cliente. Nos anos 80, talvez por conta de um autor chamado Demin, o ciclo virtuoso da qualidade, também conhecido como PDCA, ele se fez bastante presente. E não por menos, até os dias atuais, é amplamente utilizado por todas as organizações. Mas, afinal, do que trata esse ciclo virtuoso do aprimoramento continuado? É um ciclo bastante simples, que tem uma proposta fundamentada em quatro pilares. O primeiro, de planejamento. O segundo, de execução, o do em inglês. O terceiro, de monitoramento continuado, que vai gerar um controle sobre as métodos, objetivos, propostos. E o quarto, de atuação. E atuação significa seguir com o plano, porque se tem uma previsibilidade em relação aos resultados esperados, ou buscar formas de aprimoramento, até mesmo de intervenções, para que o resultado maior seja assegurado. Então, implantar o ciclo virtuoso da qualidade, também conhecido como ciclo PDCA, é fundamental em todos os níveis estratégicos. Desde o planejamento feito por um órgão da alta liderança, como um plano plurianual, até um plano de ação, um projeto, um programa de governo, a ser implantado em diversos órgãos. Fica a dica e a sugestão para um aprimoramento maior a respeito do tema. Maiores informações, www.empconsulting.com.br. O processo judicial eletrônico começa a funcionar no TRF e na Justiça Federal do DF. O sistema foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com os tribunais. A nova ferramenta proporciona mais praticidade, segurança e celeridade na tramitação processual. O dia 1º de dezembro de 2014 se tornou uma data importante para a Justiça Federal da Primeira Região. A data marcou a implantação do processo judicial eletrônico no TRF e na sessão judiciária do Distrito Federal. Gradualmente iremos expandir para todas as sessões e subsessões judiciárias da nossa região. De sorte que esse andamento facilitará o desfecho de todas as demandas que vierem por meio eletrônico, inicialmente com duas classes, a fim de que a prestação jurisdicional seja apresentada de forma mais célere. O PJE, na verdade, ele também desburocratiza o processo. Por quê? Porque com ele não haverá necessidade de atos mecânicos que hoje são praticados pela Justiça. Há exemplos de numeração de páginas, juntada de documentos, certificação de alguns atos mais simples que já serão, já ocorrerão automaticamente dentro do sistema, sem necessidade de qualquer atuação do servidor. O processo judicial eletrônico é um sistema que foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com os demais tribunais e com a colaboração da Ordem dos Advogados do Brasil. A Caixa Econômica Federal foi quem entrou com o primeiro processo protocolado pelo novo sistema no TRF. Trata-se de uma recuperação de crédito. Em menos de um minuto, a ação foi distribuída. Representa celeridade processual e redução de gastos. Sem contar que com esse novo sistema o advogado tem até a 24ª hora do dia para peticionar. O sistema criado para a automação do judiciário que entrou em funcionamento no TRF da Primeira Região vai trazer mudanças para o tribunal. O PJE traz grandes mudanças para o tribunal, mas para a tecnologia da informação ele traz uma perspectiva de unificação dos sistemas e dos procedimentos. Isso é uma meta, consta da portaria que instituiu o Comitê Gestor do Tribunal, da Justiça Federal da Primeira Região. E a gente alcançando essa meta, e a gente vai alcançar, a gente passa a ter um único sistema atendendo todo o público interno e todo o público externo, com grandes vantagens para ambos os públicos. Um grupo de trabalho permanente do processo judicial eletrônico chegou a ser criado no âmbito da Primeira Região para acompanhar de perto as questões ligadas ao sistema. E antes de implantar efetivamente o PJE, foram definidos parâmetros para configurar e adequar a nova ferramenta à realidade do tribunal. Além disso, treinamentos também foram realizados. É bem valiosa essa instrução dada aos advogados, porque aqui nós estamos treinando advogados multiplicadores. O PJE vai substituir gradualmente o EJUR, que foi implantado em 2010. O novo sistema é mais integrado e tem ainda outras vantagens. É um sistema que é mais integrado, ele tem várias ferramentas integradas. O EJUR, ele trabalha com... você depende de outras ferramentas externas para você fazer o efetivo processamento de um processo. O EJUR, ele é digital, enquanto o PJE é um processamento eletrônico. O processo todo está ali, não são peças digitalizadas. O acesso ao PJE pode ser feito por meio do site do Tribunal www.trf1.jus.br ou diretamente pelo endereço do sistema pje.trf1.jus.br Depois do intervalo, eu converso com o Juiz Federal Marcelo Albernaz. Vamos saber mais sobre este novo sistema de tramitação processual na Justiça Brasileira, o PJE. Já voltamos! O processo judicial eletrônico foi implantado no TRF da Primeira Região e na Justiça Federal do DF em dezembro. E o Juiz Federal, em auxílio à Corregedoria Regional, Marcelo Albernaz, participou de todo o processo de implantação da nova ferramenta. Qual a importância, doutor Marcelo, do PJE para a Justiça Brasileira? O PJE é um sistema de processo judicial eletrônico que foi estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça como modelo para toda a Justiça Brasileira, tanto a Justiça Federal como a Justiça dos Estados e outros ramos de justiça. O objetivo principal do Conselho Nacional de Justiça, ao estabelecer esse sistema como modelo unificado de processo eletrônico no âmbito da Justiça Brasileira, é estabelecer, de fato, um sistema único, uniforme, que facilite tanto o acesso e utilização pelos usuários internos do Poder Judiciário, como também por parte de usuários externos, como, por exemplo, advogados, procuradores, defensores públicos. Hoje, cada tribunal tem um modelo. Como é que funcionava a Justiça Estadual de uma forma, a Justiça Federal de outra? Na verdade, vários tribunais, cada um deles tem um modelo, tem um sistema de processo eletrônico, o que traz inúmeras dificuldades, principalmente para advogados, defensores e também procuradores. Afinal, eles têm que lidar com vários sistemas diferentes e têm que conhecer todos eles, sabendo utilizá-los, embora sejam diferentes entre si. O modelo do sistema processo judicial eletrônico, que foi estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, tem, entre diversas qualidades, como principal a uniformização desses sistemas. O objetivo, então, é facilitar o seu uso por parte de todos esses usuários e, além disso, facilitar o acesso por parte do cidadão. Sobre essa diversidade de sistemas de processo judicial eletrônico, apenas para se ter uma ideia, o TRF da primeira região e suas sessões judiciárias, antes da implantação do PJE, já trabalhavam com quatro tipos diferentes de sistemas de processos judiciais. O processo físico, que é o tradicional, escrito em papel. Além disso, nós temos o processo judicial digital PJD nas varas de execução fiscal do Distrito Federal. O EJUR, que era para os mandados de segurança e ações monitórias em varas cíveis das capitais e da subseção judiciária de Uberlândia. E o GF virtual, para turmas recursais, turma regional de uniformização e juizados especiais federais nas capitais dos estados. O advogado teria que ter um manual para cada sistema. Sim, um manual e isso, com certeza, gera muita dificuldade. Principalmente para os advogados, porque eles atuam não só na Justiça Federal, mas também em outros ramos de justiça. Agora, de que forma essa modernização, essa agilidade que o PJE vai trazer, vai beneficiar a população brasileira, que, enfim, é o nosso cliente, né? Sim. O PJE tem várias qualidades, vários benefícios. O primeiro é estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a qualquer momento em que o advogado quiser fazer uma petição, quiser pesquisar aquele processo, ele estará disponível para a atuação do advogado. Além disso, o PJE, como é um procedimento automatizado, ele tende a desburocratizar a tramitação processual. E, com isso, tornando o processo mais rápido, mais celere. Não são mais necessários, dentro dele, algumas medidas que são meramente burocráticas, como numeração de folhas, juntada e outras certidões, que hoje seriam necessárias no processo físico, mas que no processo eletrônico não mais serão necessárias. O resultado disso? A equipe da Justiça Federal estará mais focada na solução das leads, ou seja, na prolação de sentenças, de decisões, enfim, na resolução dos conflitos. Agora, doutor Marcelo, sempre que se fala em processo eletrônico, fica uma questão, a segurança. As pessoas ainda vêm com um ponto de interrogação, ah, mas será que é seguro mesmo? Como que é a questão da segurança no PJE? O processo eletrônico é muito seguro. Na verdade, o próprio sistema, o programa, ele é gerenciado pelo CNJ, que é quem tem autonomia para efetuar alterações nesse sistema, nesse programa. A partir daí, esse sistema é disponibilizado para os tribunais. A sua utilização pressupõe o uso de alguns mecanismos também que garantem a segurança, como, por exemplo, o peticionamento e decisões apenas com certificado digital do advogado, no caso do peticionamento, ou do procurador, ou do defensor público, e no caso das decisões e sentenças, com certificado digital do juiz. Ou seja, esse certificado digital é que confere autenticidade com um nível conveniente, um nível elevado de segurança na autenticidade desses atos. É que ganha a justiça brasileira e ganha o cidadão. Com certeza, ganham todos. Certo. Agora, o senhor, já que estamos falando em transparência, o senhor também é juiz em auxílio à corregedoria do tribunal, que abrange 14 estados, 13 estados e o Distrito Federal. Como que tem sido essa atuação da corregedoria? Como é que o senhor vê essa atuação numa região tão grande como a Primeira Região? De fato, a Primeira Região é muito extensa. Como já foi dito, ela é integrada por três estados e o Distrito Federal. Nesses estados, praticamente em todos, há também subsessões judiciárias no interior, de modo que a estrutura da Justiça Federal da Primeira Região hoje é muito ampla. A corregedoria, apesar disso, embora tenha algumas limitações no quantitativo de servidores e de juízes, tem atuado de forma a exercer o seu papel de fiscalização e de orientação em toda a região. Tem cumprido meta do CNJ de que sejam feitas correições em 50% das unidades jurisdicionais a cada ano e também tem exercido primordialmente o seu papel de orientação, editando provimentos circulares, orientações com o objetivo claro de facilitar a atuação dos órgãos judiciários que integram a Primeira Região e de uniformizar procedimentos. E quais os problemas que ainda chegam ao TRF da Primeira Região, à corregedoria, com relação à atuação de magistrado, de servidores? Os problemas são mínimos diante de toda a estrutura e do número de servidores e de magistrados da Primeira Região. São pouquíssimos casos. Há relatos de excesso de prazo em algumas situações, mas em praticamente todos esses casos, essas situações de uma eventual demora decorrem da própria deficiência da estrutura. A região cresceu muito, há ainda falta de juízes em muitas varas, mesmo assim o Tribunal, e isso com a atuação permanente da corregedoria, tem buscado minimizar essas situações, seja atuando como tirões, com juizados e tirantes, enfim, buscando soluções alternativas para minimizar essas deficiências que ainda existem. Porque a Primeira Região é muito grande, há um número de magistrados ainda pequeno e de servidores também. Sim, de fato. É um problema antigo do Tribunal. De fato. Em relação a servidores, o número ainda é reduzido, comparando-se com o quantitativo de processos. E de juízes, embora haja vagas disponíveis, ainda não houve possibilidade de prover todas elas, porque nos concursos a aprovação de magistrados, de candidatos para magistrados, é inferior ao número de vagas que são disponibilizadas. Esperamos aí que em alguns anos consigamos prover esses cargos e diminuir essas deficiências. E o senhor atua também, o doutor Marcelo atua na escola de magistratura e nesse momento se prepara um curso de formação dos novos magistrados. Qual a importância da qualificação desses novos juízes? Sim, a Escola da Magistratura Federal efetuou o planejamento de um curso de formação inicial dos juízes aprovados no 15º concurso promovido pelo TRF da primeira região. Nesse planejamento tomou-se por base o curso anterior, que foi bem sucedido, e também as avaliações desse curso anterior, o que permitiu que a escola, nesse planejamento, corrigisse eventuais pontos que não tenham sido muito positivos no curso anterior, facilitando ou tornando o novo curso um curso mais adequado às necessidades. A ideia básica desse novo curso de formação inicial é o de mesclar etapas teóricas com etapas práticas, já que isso proporcionará um aprendizado melhor por parte dos novos juízes. A importância da formação é indiscutível. Um juiz bem preparado, não apenas no aspecto teórico, que é aferido por ocasião do concurso público, mas também no aspecto prático, que já saiba conduzir audiências, que já saiba proferir sentenças, decisões, inclusive em matérias polêmicas, em matérias importantes, como, por exemplo, trabalho escravo, tráfico internacional de pessoas, sequestro internacional de crianças, enfim, judicialização da saúde, em todos esses temas, será um juiz que, após essa preparação, estará mais habilitado ao exercício da função, produzirá mais, com mais qualidade, enfim, será capaz de entregar uma prestação jurisdicional, além de célere, mais adequada ao anseio da população. Essa qualificação também é uma exigência do CNJ? Sim, na verdade, nós temos alguns regramentos que são impostos por instâncias superiores, como a Infam, que estabelece requisitos mínimos para esses cursos de formação inicial. Primeiro, a exigência é que se faça o curso. A segunda é que ele tem uma duração mínima de 480 horas-aula, distribuídas em quatro meses. Há uma base de currículo mínimo para esses cursos e, a partir desses pressupostos, as escolas têm certa autonomia para definir o melhor modelo. O modelo que nós utilizamos para este curso de formação inicial, dos candidatos aprovados no 15º concurso para juiz federal da primeira região, foi o de mesclar etapas teóricas com etapas práticas, justamente objetivando o melhor aprendizado e o melhor aproveitamento durante o curso. Certo. Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua participação no Inteiro Teor e lembrando que juiz mais qualificado, Justiça Federal Melhor. E o Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem, neste mesmo horário. Participe do nosso programa, enviando sugestões para o e-mail inteiroteor.trf1.jus.br Confira também o programa no portal do tribunal, no endereço trf1.jus.br. Até o próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri